Yeah, Epidemia, repaginando parceiro Quer saber como eu tô? Não tô bem nem mal Troco o dia pela noite e eu não tô mais normal Quero fazer amor, mas não vou mais amar Quero ficar de boa sem eu me preocupar Quer saber como eu tô? Não tô bem nem mal Troco o dia pela noite e eu não tô mais normal Quero fazer amor, mas não vou mais amar Quero ficar de boa sem eu me preocupar Se tu vem me procurar, na madruga não vai ter Hoje eu só quero o rolê, o uísque pra nós beber E foi lost pra você, não queria terminar Mas você que quis assim, hoje eu curto muito louco Loucura nunca tem fim Olha pra mim, olha pra mim Veja na vida que tudo tem fim Não é assim, não é bem assim Quando falava olhando pra mim Yeah Agora fica me ligando o tempo todo Aê Quer saber como eu tô? Não tô bem nem mal Troco o dia pela noite e eu não tô mais normal Quero fazer amor, mas não vou mais amar Quero ficar de boa sem eu me preocupar Quer saber como eu tô? Não tô bem nem mal Troco o dia pela noite e eu não tô mais normal Quero fazer amor, mas não vou mais amar Quero ficar de boa sem eu me preocupar Tu não me quis? Fiz tipo assim Sofri por você, mas cuidando de mim Olha essa flor, sou beija-flor O tempo passou e eu cuidei do jardim Agora eu quero só fazer meu cash money Money, money, muito money Chega de love, love Sua cena não me comove Porque eu já tô bem Sei lá se você sofre Se mentira fosse grana Dava para encher um cofre Cuidava de nós, mas tava sozinho Hoje com várias eu cuido de mim Agora cê vai chorar por vacilação Tô curtindo aqui de boa, então gira mundão Tu perdeu a chave do meu coração Não vacila não Sem vacilação Quer saber como eu tô? Não tô bem nem mal Troco o dia pela noite e eu não tô mais normal Quero fazer amor, mas não vou mais amar Quero ficar de boa sem eu me preocupar Quer saber como eu tô? Não tô bem nem mal Troco o dia pela noite e eu não tô mais normal Quero fazer amor, mas não vou mais amar Quero ficar de boa sem eu me preocupar Já fui